Olá, pessoal! Estou aqui na Fundação SECOM. Esse aqui é um hospital especializado no combate à câncer. Um hospital que atende milhares de pessoas do Amazonas, principalmente no interior do estado, mas também da capital e até de outros estados. É um hospital fundamental para salvar vidas. E necessário também investimentos. E conseguir aprovar uma emenda do Orçamento Federal da União, que eu acabei de entregar aqui na direção do hospital, destinado a equipamentos para exames de patologia, para poder fazer o diagnóstico mais rápido das doenças. Então é um milhão e meio de reais destinados a esses equipamentos e, com isso, poder atender melhor a população e salvar vidas. A luta pela saúde vai continuar.